Cantinho para o Brasil bater pela canhota Neymar O namorado da Marquezine vai bater Perna direita, levantou, fechada Não vai correr, não vai deixar a atenção da vida Brinca Brasil Brasil Davi Luiz é a última tocada A bola na rede O Brasil levanta a cadeira Aqui em Minas, no estádio de verão O Brasil levanta toda a sua torcida No país inteiro Davi Luiz Davi Luiz, com camisa 4, vai para a rede Escanteio, Neymar, na área Para a deseada, passa por todos os metros Pelo Davi, escora Para o fundo do gol, primeiro a cabeçada No Thiago, depois o Davi Joga, pequena, era parte Com a canhota na balança A rede do Chile Placar de 1 a 0 para a seleção brasileira Davi Luiz, Davi Luiz, número 4 Bola na rede Brasil Bola na rede 1 a 0 para a seleção 18 minutos do primeiro tempo do jogo Sobreu para você, goleiro bravo Atenção Chile Vem para o ataque Vacilou a zaga do Brasil Alex Sanchis da área Bateu Para o gol Do Chile Alex Sanchis Vacila a zaga brasileira Vacila a zaga do Brasil Saiu o mal O Brasil A bola vem para Alex Sanchis da grande área Ele bate cruzado Hulk Hulk A gente estava falando bem de você Hulk Para o mal A bola pela esquerda Deu chance E o Isla tomou dele Cruzou E o Alex Sanchis da grande área Bateu cruzado Júlio caiu A bola passa Vai rasteirinho No fundo da rede O Chile empata Silêncio em pé Horizonte Novo estádio Beira Rio Exceto para os 5 mil Chilenos Que estão fazendo festa aqui Alex Sanchis Cabeça 7 É bola na rede 1 a 1 Está empatado Sobrou para você Goleirão Júlio César Vamos goleiros O primeiro a defender É o goleiro bravo O primeiro a bater É Davi Luiz Davi vai bater Para o Brasil Davi Luiz Que fez o gol do Brasil Ele não fez Foi gol contra Mas foi registrado Para ele É o primeiro pênalti A ser batido Em Belo Horizonte Na decisão Das oitavas E final Da Copa do Mundo Brasil e Chile Davi a gente Agora com carinho Na marca do pênalti Bravo Vai para o meio do gol Todo de preto Lúmas Cor de rosa Está pronto O goleiro para o Chile Está pronto Davi Vai começar Meus amigos Agora O Brasil aguarda Com a maior expectativa Do mundo Para ver se a seleção Avança para as quartas De final Davi Toma distância Autorizado Partiu para a bola Mateus Gol Gool 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 Brasil Davi Luiz Goleiro para cá Boa para lá Goleiro para cá Goal para o Brasil Davi bateu e bateu bem Vimila 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 Ajeita Travá Ajeita Para o Brasil Vimila Ele que meteu Uma na fase Vai Estromposa Aqui no Goleiro Atenção Vimila Autorizado Júlio César Partiu Júlio César O goleiro defende Brasil Vimila Vai bater para o Brasil Vai agora Segundo pênalti no Brasil Davi marcou o primeiro Vimila O segundo Agora Autorizado Partiu Para fora Vimila Bate Rasteirinho Para fora Raspa Trave Vai pela linha De fundo O Brasil Perde a vantagem Continua a disputa Agora O Chile Vai para o segundo pênalti Vimila Vai ser buscado Lá na área Do Chile Pelo Luiz Gustavo E pelo Davi Olha só O Chile Atenção Santos Colocado Para a madeira Autorizado Na toma Para o Chile Júlio César Vimila 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 Júlio Vimila 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 Arangues, o carizante que vai bater para o tiro do Chile, atenção, Júlio César no meio do gol, Arangues partiu, o gol, gol do Chile, Arangues vai dar uma bomba, o goleiro nem se mexeu, Arangues bate forte e marca, Chile faz o primeiro gol, Brasil na frente, bateu 3, fez 2, Chile bateu 3, fez 1, Brasil, Hulk está colocado para bater o pênalti para o Brasil, em vantagem do Brasil, Hulk, Hulk, perdeu a esquerda, para o gol, defendeu o goleiro, defendeu o bravo, Hulk não marca, se o Chile marcar fica tudo igual, o Brasil perde a vantagem, se o Chile marcar perde a vantagem, o Brasil fica tudo igual, Chile vai tentar empatar para cobrar seu pênalti, Júlio César fica no meio do gol, lá embaixo do gol, lá na rede, lá dentro da rede, concentrado, a esperança Júlio, Atenção Dias, está pronta para bater o pênalti, expectativa no Brasil, o Brasil para, atenção pênalti, para o Chile agora, é o quarto pênalti, se marcar igual a tudo, Dias, autorizado, Júlio César, no meio do gol, o Dias, para o gol, gol do Chile, Dias, tudo igual, Brasil bateu 4, fez 2, Chile bateu 4, fez 2, atenção Neymar, beija a bola, coloca a bola na marca da Cal, autorizado, o craque brasileiro, para cobrar o pênalti, No meio do gol, está lá o goleiro bravo, que defendeu 1, Neymar está pronto para colocar o Brasil em vantagem, tirou, capricha Neymar, pênalti para a seleção brasileira, disputa de pênaltis, aqui no milerão, valendo vaga para as quartas de final, lá vai Neymar, ao seu destino, parou, passinho curto, vem para a bola, perna direita, O gol do Brasil, Neymar na rede, com categoria, rasteirinho lá no canto, goleiro para lá, bola para cá, bola para cá, goleiro para lá, gol do Brasil, Chile vai com toda a responsa agora, para tentar igualar o jogo, o Brasil nas quartas de final, Rara vai bater para o Chile, o Brasil, nas mãos de Júlio César, Rara, autorizado para a direita, bateu, 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 rasteu, Brasil, armado, baman, passa dramaticamente para as partas, O Brasil vai acabar! Tadado pelo João Ramos! Jogadores do Brasil caem no gramado e foram completamente! Abre! E o Brasil está na parte final! O Brasil, o Brasil milagrosamente basta! O pênalti, transportando de emoção! Mineirão vive a disputa do pênalti! Vem a vitória brasileira! No último pênalti! Chile bate 5 pênaltis e faz 2! O Brasil bate 5 e faz 3! Brasil está lá! Nas partas! Colômbia ou Uruguai! Jogo em Fortaleza no próximo sábado! Aqui a bola do Brasil não aconteceu, foi pequena! Mas os pênaltis, a sorte, sopa do lado do Brasil! E a seleção de o Júlio César! Júlio César, com defesa de baixo, o primeiro faz milagre! Aqui de 32! Um deles foi chegando no canto! Chile bate mar, o Brasil aproveita o Brasil! Torque na rede, podeimar o último pênalti dele, o Brasil! Alba pela trave! Brasil lá das partas de final! Agora, contra a Colômbia, contra o Dubai! Tchau! 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 Tchau!